E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tocar no teclado um hino e amanhã vai estar acompanhando na voz E eu também Vamos lá, acompanhem junto Cumprimenta todos com o Pai do Senhor Amém! Amém! Vamos estar louvando Louve junto com nós aí nas suas casas E que Deus possa falar grande bem nas suas expressões Veja o dia mesmo do teu lado Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só que eu encontro paz No vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa a minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma 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 o meu coração É o vento Acalma o meu coração 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 Se for em tua presença, acalma o meu coração E a paz esteja em cada um dos corações Amém